Olha, a produção do TVZ separou algumas fotos de momentos da minha carreira, né? Que eles acham que são marcantes na minha carreira. Vai ser um passeinho por esses anos de história, né? Eu completo esse ano 24 anos de carreira. Eu tô curiosa pra ver. A cada fotinho que vai entrando, eu vou fazendo um comentário. Eu não sei qual... Ih, essa roupa é linda! Figurinho de Patrícia Zufa. Esse carnaval aí eu tava vestida de Ivete soltando os bichos. Eu vim de deusa africana. Olha, essa roupa é incrível. Carnaval de Salvador, eu tava amarradona. Eu adoro fazer carnaval. Aí em cima do trio no farol da barra e o meu bloco coroa... Eita, que gostosa! Quando foi isso? Não parou de graça, ela tava linda! Dá pra voltar, vou fazer esse menino como é? DBT. Ai, que gostosa! Linda eu, viu? Eu sou linda, eu acho linda hoje também. Aí eu tava louca, com cara de maluca. Cara de maluca, eu também não tinha dinheiro pro maquiador. O cabelo, vim de moto. Cheguei de moto e fiz a foto. E a blusa? Cafuna, com a transparente errada. Ah, tira essa, por favor. Queimação. Ai, que linda! Isso aqui foi uma festa que eu fui cantar com o Dorval Lelys. Eu fui de Índia e ele foi de descobridor do Brasil. Viu? Linda essa roupa. Foi lá no Clube Espanhol em Salvador. Isso tem 20 anos, gente. E a última? Essa é a última? Eu quero mais. Por que só botaram eu feia, gente? Uma música para? Número 1. O diretor quer saber uma música pra ouvir no churrasco. Churrasco com chimarrão, fandango, cravo e mulher. É disso que o véu gosta, é isso que o véu quer. Próxima pergunta. Música para beber todas. Eu não bebo. Mas, seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Qual a próxima, diretor? Tirei o casaco minha, gente, que eu tava pegando fogo pra treinar. This is the rhythm, 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 rhythm. Na, 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 na. Tem que ser aquele remix daquela mulher. This is the rhythm, rhythm, rhythm. Dependendo da disposição, né? Pra espantar o baixo astral. É. Vou pintar um marco-íris de energia Pra deixar o mundo cheio de alegria Isso é do Zil Crush. Ah, meu amor, naquela parte que eu faço. Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Se apaixonar O diretor tá mandando eu seguir, mas eu quero ficar nessa Vem dançar Gente, eu queria fazer isso no áudio Mande áudio Queria fazer isso No dia que eu tava gravando a música E Rata Més Meu macho disse Vão achar que você é louca Mas isso não é pessoa louca Eu sou uma pessoa que seduz Vem dançar Mas ele tirou, eu fiz O dia eu vou mostrar a versão original Estou falando ao vivo Bota na tela aí Pretinha Pretoca Oi Saúde, Maria Oi Saúde, Maria Olha É o quê? O que você quer? Quem é que tá aqui na... Quem tá na televisão? Quem é? Quem é? Essa Ai, meu amor Eu te amo Tivô linda Pretinha, bem-vinda ao TVZ Agora que a gente vai pra... Se tiver outra categoria Tentês mundiais Tentês galaxiais A gente agora vai pro Tentês galaxiais Saúde, Maria Eu te amo É Primeiro lugar já no Tentê mundial Oi, vovô ali Mostra, vovô Oi, vovô, vovô, moze Moze, amor Minha salzinha Gente Deixa eu contar a vocês Segunda-feira Preta vai lançar um clipe Eu vou fazer igual a... Eu já vi, minha mulher já viu Meu amor já viu Todo mundo que vê É um clipe Com o Pablo também Chama Decote É pra... É pra quebrar a internet Porque tá muito lindo Preta tá linda É uma música que eu acho incrível E ela vai lançar segunda-feira O que é que a gente vai fazer? A gente vai bombar esse clipe Pretinha, bem-vinda Oi, meu amor Tô aqui me divertindo com você Desde o início do programa Você viu o carro velho, Preta? Nossa Passou um filme na minha cabeça A gente fazendo aquele clipe E foi... Foi ali que a gente começou a nossa amizade Foi justamente aquele dia Ali que a gente se conheceu E que foi bom demais E até hoje, né, Petoca? É, a gente tá aí Firme e forte Unidas sempre O que que ela tá falando aí? O que que ela tá falando? Cadê vovô? Vovô o quê? A Tivó tá falando pra você É porque ela tá olhando na televisão Ela tá se vendo na televisão Ah, tá Então eu vou ficar um pouco assim Pra ela me ver Ai, como o Tivó ama Tivó Ai, que olho Ai, que Francisca Como é a música da Tivó que você gosta? A gente fica à vontade Simbalico Ela canta Tá tímida Olha a cara Eu vou fazer o Betipapo Ah, seu... É o quê? Ela falou? Não Ela falou o quê? O que você quer ver? Pede pra Tivó Ai, meu P Com o Pablo Com o Pablo Olha, segundo... Então, Sol de Maria Você não pode perder Segunda-feira aqui no TVZ Lançamento do clipe Decote Com Pretinha e Pablo E vai ser um grande sucesso Viu, Pretinha? A gente vai quebrar Essa internet Ai, eu tô louca Pra que saia logo Pra que todo mundo possa Sentir o que a gente sente Essa emoção Que é realizar um trabalho Com tanto... Amor É, primor Com tanto amor Com tanta determinação, né? Mas os nossos fãs sabem Eu tô super à vontade Tô na cama A gente tá no clima à vontade Olha, não sai daí Continue assistindo Você falou o quê pra mim? Antes que você perguntou Você falou alguma coisa Antes de eu falar... Ih, não Acho que eu só falei Que era pra gente Chamar outra pergunta Se ela pensa em fazer um documentário Sobre a carreira dela É uma boa, né? Flavinha? Flávia Sampaio Eu penso em fazer assim Só não faço mesmo Porque eu não tenho tempo Bicha É babado, viu, bicha? É babado E essas biopics Que aconteceram de músicos Teve do Elton John Teve do Fred Mercury Você assistiu alguma delas E você se imagina Um filme sobre sua vida? Eu vou te falar assim Eu como telespectadora Como espectadora disso tudo Eu vejo que tem um drama gigantesco Na vida desses caras Sim E eu acho que esse drama Ele dá um conteúdo Ao documentário Sim Porra, os caras Eu assisti Elton John Voltando de Portugal Cheguei em Salvador Vai querer matar os pais De Elton John Falei, bicha O que uma frase O que uma palavra O que uma falta de amor Na vida de uma criança Reverbera o resto da vida Isso só reiterou As coisas que eu acredito Mas Eu acho que Essa vida deles Muito sofrida Enfim Com tantas questões A gente quer muito Fazer música Quando está fazendo música Vem um combo Que não é a música Nem o fã É um caminhão De coisas Que às vezes Tentam se sobrepor A própria música E aí confunde o artista Eu me vi assim Em algumas situações Ali da vida dos caras É evidente Que eu não tenho Um terço do drama Da vida deles Aliás, eu não tenho Nenhum drama Eu não sei se seria interessante A minha falta de drama Ia ser tudo tão E eu sou zero Assim Ah, mas aí Chama um roteirista bom Para dar uma esquentada Um romance Uma comédia Tudo o gênero Sai na rua Arranja uma briga com alguém Para dar um up Uma polemizada Tinha que fazer um filme Sobre aquele carnaval Que você se fantasiou E saiu no carnaval Do Salvador Foi tema Do samba da Grande Rio Aquilo ali Eu tenho material daquilo Porque eu queria guardar Para mim Eu tenho material daquilo Mas Eu me lembro Que aquilo foi Uma das experiências Mais absurdas Na minha vida Deve ter sido Foi incrível Primeiro que O cara falou Vou homenagear você Eu falei Gente, o que é isso? Vai me homenagear? Pô, massa Então eu quero participar Aí eles não entenderam O que eu queria participar Foi eu quero participar de tudo Eu acompanhei Dos enredos todos Eu vi 30 enredos Selecionamos 5 Foram para a final 3 Sabia todos de cor Depois eu participei De toda De toda Ala por ala Eu contei a história Que eu queria Para a Ellen Que era a historiadora Falei para ela Que eu queria O enredo Do Rio ao Rio Do Rio São Francisco Ao Rio de Janeiro Porque ser homenageado Por uma escola de samba É um negócio Muito absurdo É uma coisa Muito especial E aí eu falei Eu venho do Rio São Francisco Vocês não podem esquecer isso Porque eu vi muito Tentando falar Da onda Da cantora Eles falavam muito Do Madison E tal Eu falei Não Tem uma estrada até aí Mas tudo começa aqui No Rio São Francisco E aí foi que veio A ideia da comissão de frente De lavadeiras de roupa Que eu via lavando no Rio E que se transformava Obviamente com licença poética Se transformava Numa cantora Tipo estourada E tal E aí eu falei para eles Eu quero ver cada ala Quero ver As baianas já eram Com a criança no colo Porque representando Minha maternidade E os carros falando da história E eu falei Eu vou na comissão de frente Vou Vai Vou Eu sonhei com isso Vambora Aí fiz a comissão E disse a eles Que no final da comissão Eu voltaria Entraria no meu carro Trocaria de roupa E viria no carro da família Gente Muito bom na massa Sério Foi aí que tem aquela imagem De você correndo E você não sabe O que foi aquilo Eu tinha cronometrado tudo Eu pedia aos caras Deixa eu fazer a onda Eu vou cronometrar E no final Vocês só viabilizam Tá bom Tá bom Tinha até um mototáxi Caso desse algum engarfamento Eu subia no mototáxi E a gente ia Entramos no carro Entrou uma pessoa da escola Que não estava no script Entrou no carro também Ok Vamos nessa Falei Toca irmão Toca Que a gente tem um minuto e vinte e cinco Para chegar no carro O cara Os batedores Chegou assim Num carro Qual que é o cara Para aqui Que é aqui Eu falei Irmão Não é aí É O cara desligou a vão Porque obedeceu o cara Da escola A gente abriu a porta Que eu olhei Que eu vi que não era o carro alegórico Daqui que eu voltasse Para o carro Explicasse ao cara Que não era o carro A gente perdia ponto Eu olhei para o meu segurão Eu falei Cláudio Corra Vamos embora E aí eu falei Meu irmão Vamos correr Porque Aí a gente Aí eu dei um tiro Eu estava treinando tiro Eu estava a mil E aí foi mais Uma coisa massa Que aconteceu Essa cena no filme Ia ser boa Essa cena ia ser boa Pois é Se o cinegrafista Conseguisse Já vimos um ponto de tensão Se o cinegrafista Conseguisse pegar A gente está fazendo Quase que o enredo Aqui Também a cena da pipoca Ia ser maravilhosa Pô bicho Se raune aí Faz uma onda Tchau 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 Abertura